Bom dia! Bom dia! A terceira vez. O meu nome é Diana. Cá, eu venho-vos falar muito rapidamente sobre um assunto importante. Está bem? Começo já por fazer uma pergunta. Quando estão doentes, o que é que vocês fazem? Ficamos em casa. Ficamos em casa. Mais. Tomamos soropo. Tomamos. Os medicamentos, exatamente. Tomamos medicamentos, os xaropos, os remédios, não é? E às vezes ficamos bons. Outras vezes não ficamos bons, pois não. E às vezes o que é que acontece? Temos que chamar o 112 e às vezes até podemos ir parar ao hospital. É tão grave, tão grave, tão grave, que só os médicos é que vão conseguir cuidar de nós, não é? Pronto. Então, onde é que eu quero chegar? Há doenças que se tratam só com os medicamentos, com os remédios. Mas há outras doenças que são um bocadinho mais graves e que se tratam com outra coisa muito importante. Alguém me sabe dizer qual é que é o líquido mais importante do nosso corpo? Sangue. O sangue. Boa demais. O sangue é muito importante no nosso corpo. Portanto, se nós tivermos falta de sangue, ficamos doentes, não é? Há doenças que se curam através do sangue. Há pessoas que estão doentes e que precisam que outras pessoas que estejam saudáveis, lhes passem um bocadinho de sangue. Onde é que eu quero chegar? Só os adultos, pessoas com 18 anos, dos 18 para cima, vocês ainda não podem, com mais de 50 quilos, não pode ser assim um adulto muito fraquinho, não é? E tem que ser um adulto saudável. O que é que é ser saudável? Digam-me lá. É ser crescido. É ser crescido, ok. Então eu não sou saudável, porque eu sou assim pequenina, é? Não. Minas aí, o que é que é ser saudável? Digam lá. É estar sempre sentado numa cadeira? Ao computador? Não. É ter uma boa alimentação. Muito bem. O que é que é uma boa alimentação? Comemos fruta. Mais. Bebemos muita água, muita água, mais. Comemos sopinha, boa, bananas, que é as frutas, peixinho, carninha, não é? Isso é uma alimentação saudável. E também maçã. Maçã, também é fruta, não é? Pois é, muito bem. Então, e o que é que é preciso mais para ser saudável? Para além da alimentação saudável, devemos praticar o quê? Batata frita, vou fingir que não ouvi. Podemos praticar o quê? Atividade física. Muito bem. E assim já somos um adulto saudável. Se eu tiver mais de 18 anos, mais de 50 quilos e for saudável, eu posso dar sangue a pessoas que precisem, ok? Eu posso ir a um hospital ou a um sítio próprio, dou o meu sangue, que é um sangue saudável, para uma pessoa que precise. O que é que eu quero com isto dizer? Vocês agora chegam a casa, para os pais que não estão aqui, os pais que estão aqui, já estão a ouvir a informação, chegam a casa e dizem aos papás, Pais, vocês se quiserem, se puderem, podem ir dar sangue e ajudam pessoas que precisam. Boa? Sim? Vamos fazer isso? Vamos ajudar pessoas que precisam de sangue? Boa! Então está feita aqui a minha... Já dei a informação que queria dar. Agradeço aos pais também. E aí Agradeço aos pais.